E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo ali numa loja de carros Em que eu fui convidado, né? Vou dizer assim que eu fui convidado a ir lá pra tá dando uma olhada e talvez trocar o Corvette em outro carro Vocês já devem saber de que loja que eu tô falando, é a loja que eu comprei o Corvette A gente sabe aí que o dono da loja é apaixonado pelo Corvette e o sonho dele é pegar o Corvette de novo, sabe? Galera, vira e mexe ele aparece com alguma proposta pra mim, ainda mais que a gente sabe que eu tenho uma meta aqui no canal Que a cada um milhão de inscritos a gente troca de moto Só que dessa vez, eu tô pensando aqui, eu tô conversando com vocês através de vários vídeos Pra em 13 milhões, quem sabe a gente não trocar de carro, no caso, trocar aqui o Corvette por um carro novo Mano, meu Corvetteira é zica, vocês viram, o bagulho liga até na chave, tá ligado? Esse carro aqui, mano, ele é chavoso, tá ligado? E eu tô indo lá pra dar uma olhada e ver o que que tem lá que a gente, sei lá, de repente pode até testar, tá ligado? Não sei, mano Eu chamei o Du pra ir junto comigo, ele tá aqui comigo na casa aqui, tá de bobeira Eu falei, mano, vamos lá que eu tô indo lá que o cara quer trocar comigo, mano Tem umas naves lá Você nunca foi nessa loja, né? Não, nunca fui lá, eu só envie de ouvir Mano, eu vou levar você junto comigo hoje lá e você vai ficar impressionado, velho Só tem nave? Mano, só tem carro louco lá, só carro, tipo assim, que é um sonho, sabe? E o sonho do Carlin, mano, é que eu troco com ele de carro, ele não gosta de ver o carro há muito tempo, mano Ele acha que ele quer pegar o Corvette de volta Não, ele tem uma saudade do Corvette enorme, mano Ele tem uma saudade enorme Mas se for pra evoluir, Maikinho, né? Mano, dá só sugestão pra galera aí, você acha que em 12 milhões eu devo trocar de moto ou de carro? Ah, eu acho que... Ah, não sei, velho, que o Corvette é top, mas eu acho que você deve trocar de carro assim nos 13 milhões No carro, você também tá com a turma do carro? Eu acho que vou no carro Mano, cada milhão você troca de moto, acho que merece o carro Mas o carro não é fácil, sabia? Porque o carro que ele vai querer me oferecer lá, no mínimo, é um Porsche, um R8 Então, aí depende, né? Tem que ver certinho, estudar certinho pra ver o que encaixa melhor Galera, vamos lá na loja, vamos ver os carros que tem lá Deixa eu dar outra ligadinha aqui pro motor dar uma esquentada Que eu quero dar uma acelerada aqui antes da gente sair pra vocês Ouviu um pouco, né? Olha lá, deixa ele dar uma esquentadinha aí, ó Vai dar uma esquentadinha no motor Enquanto isso, passa no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo Garante aí um boné, uma camiseta do canal Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido E lembrando, se você quer que em 13 milhões de inscritos tenha um carro novo Deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal Você se inscrever e deixando o like no vídeo Eu sei que você quer que eu faça essa troca E eu prometo que eu vou pensar com muito carinho Quem sabe a gente não vende a CB1000 ali, ó, que eu tenho Que é a moto de 12 milhões Pra quitar o carro e trocar ele, não é mesmo? Porque se for pra trocar de moto, eu vou trocar a CB1000 em outra moto Ou vender ela Mas se for pra trocar de carro, dá pra usar a moto aqui Ou pra pagar o carro, ou na diferença aí se trocar por um carro mais forte, né? A bichinha já tá esquentada aqui, ó Vamos dar uma aceleradinha aqui Pra vocês verem, tá ligado? Ó, vamos entrar aqui Moleque Ô, ô, ô filho Você quer ir junto? Você tem certeza? Ô gente, ó, o cachorro aqui tá aqui Ele quer ir junto, mano Então entra aqui, vai Entra aí Pula aqui, vai Pula, pula Pula, pula Pula aqui Aê, gordo Aê Mano, ó Vamos dar uma ligadinha aqui no console do bagulho Jack a bordo Jack Você está a bordo Corvetão Aperte os cintos Você vai no pé do Eduardo, tá, Jack? Pode ser? Você vai no pé do Eduardo Melhor Ok, ok Vamos, vamos Mano, o ronco desse carro me deixa pirado, tá ligado? Vocês vão ver por quê Você vai ver as naves, filho Tá entendendo, né? Você viu o ronco do bagulho, né? Merece o like ou não merece? Merece muito o like, velho 100 mil likes, hein, rapaziada Bora lá Ai, ai, ai Excelente Bom, estamos a caminho, né? Vamos que vamos Segura aí, Jack Prendi as pernas aí nele aí, Eduardo Bom, chegando lá, mano Eu mostro pra vocês cada nave que está lá E vamos ver o que o Carlinho tem de proposta dessa vez, né? Que ele me convidou Então vamos ver aí o que ele tem pra mostrar pra gente Bora lá Rapaziada, cheguei aqui, mano E o Carlinho deu a saída, mas o Tel vai me mostrar aqui o que o Carlinho tinha falado Eu já vou direto nas duas joias Eu falei pro Carlinho que eu tô louco por um SUV também, né? Vamos lá, vamos ver E, mano, chegou logo aqui uma Q5 e uma X6, velho A Q5 e uma X6, 2018, essa aqui topa Nossa, Eduardo, já viu a Q5 antes? Nunca vi na minha vida Nunca viu, Eduardo? Vem por isso nada Você vai ver agora, mano Essa aqui é a Q5, velho Aí, ó Nossa, rapaziada Será, papai? Será? Essa é grande, hein? Aham Mano A Q5 zona dessa aqui, hein? Imagina Pô, essa máscara sua pequenininha, né? Pequenininha A máscara dele ali ocupa a cara inteira, velho Ó, é isso, velho Ó, agora você tá parecendo um Meeble, homem de preto, né? Essa aqui, acho que ela é tudo preto, velho Ele tá parecendo um agente secreto Tá Agente secreto O Jack já tá comigo aí, ó Ó, o Jack veio junto aqui também Tá aqui com a lingona de fora E vamos ver essa nave aqui, mano Q5, velho Top de linha Ó a traseira dela Aí, ó Q6 ambition Mano Cê é louco Aquele aqui é chique, hein, moço Ó o teto, pega Hum, Eduardo Que nave, hein, papai? A massa, hein? Eu tenho que tomar até cuidado pra derrubar essa chave no chão Olha a chave dela, velho Olha que chave Vai botar todo em TFT Liga na chave, tá vendo essa daí? É presença, né? E botãozinho, é Presença, ó Presença, você guarda a chave aqui? Galera Esse carro aqui é louco, hein, mano Ó, vamos dar uma ligadinha? Tem só aqui, ó Pra ligar tudo Ó Ó, retrovisor abriu Direção não existe mais leve que isso no mundo Ó Aqui é cinco, mano E aí tem o tetão aqui também, né? O tetão, ó Que vibe Ai Esse é massa É o tamanho do teto, velho Ó O tetão arreganha, mano O tetão aqui Se quiser, você sobe aqui, ó Só alegria, velho Vamos fechar ele aqui pra galera ver, ó Você fecha ele aqui, galera E esse outro aqui fecha a cortininha também, ó Tem uma cortininha ali também que ela fecha Essa cortininha vai fechar inteira Ó que brisa Mano Ronco, não vou nem... Ó Ô, Theo Ele é o mesmo motor do A5? Praticamente É um 2.0 turbo 252 cavalos 252 cavalos 4x4 Tá original, hein Galera 4x4 4x4 Mano, olha aqui o painelzinho dela aqui, ó O tecladinho aqui, que massa Fechar aqui pra vocês verem a telinha, ó Ó o painel, o jeito que é Nossa Parece um tablet, velho Mas, mano Tipo assim Caraca Deixa eu fechar aqui os vidros aqui Ó Lacrou Ficou lacrada Pegar a chave Desliga Aí Só abrir Deixa eu te falar Ela é bem parecida com a Q3, né Internamente? É uma acima, né Q5 Daí Q3 É mais motor que a Q3, né É um pouco maior Tá aqui a chave preciosa Deixa eu fechar Aí Agora a Q6, mano Eu nunca entrei dentro de uma, velho Essa daqui é a X6, rapaziada Ó Navezona Mano, a frente dela Enorme Tá ligado? Ó a inteira dessa Não, pera aí Eu quero ver Perto de dentro A traseira dela é gigante também Mano, a traseira da X6 É muito bruta Olha o tamanzão que é Ih, o que você está achando, Jack? Seguir um carro bom pra dar um rolê? Eu acho, hein Vamos dar uma olhada aqui Nossa É louco Isso aqui tá o creme, hein, mano Caramela Interna Nossa Eu vou ali no do motorista ali Ó aqui os bancões de trás Não tem quem não vai confortável Numa nave dessa, né Vamos abrir aqui Pra vocês verem Brutona, hein, velho Brutona Tem o tetão aqui também Banco aqui tá um pouco quente Porque tava calor aqui Ó, vamos dar uma ligadinha nela Coloca a chave A chave de ter um chip, né Aí Essa aqui já tem um ronquinho mais esportivo, não? É, ela é seis cilindros, né? Isso aqui é seis cilindros? É Ó Já ronca diferente, né? É Diferente Botou um pouco frio ainda pra me dar o pé aqui, galera Mas, ó Mas, ó Já Já deu um pouquinho, ó Já chegou aí? Essa aqui deu pra viajar, hein 306 cv 306? Eita, figa V6, essa aqui é quatro, tá bem? Essa é tração quatro por quatro também Quatro por quatro também Mano, BM É nave, eu falei? BM Coisa mais linda vai por dentro Gostei dessa, hein? Nossa, é louco Vamos desligar aqui Vamos sair aqui Ah, tem todo o macete, né? Carro de Rico Fiat 500, mano Você empurra a chave e depois você tira Porque o ladrão pega o carro do Rico Desesperado fica puxando Aí tu consegue arrancar a chave, tá ligado? Mas agora, mano Eu tenho um carro aqui Carlinho tinha até falado pra mim já dele antes Pra gente trocar no Corvette E de repente trocar até em outro carro junto Porque o Corvette ele vale, tipo, 450 mil Só que esse carro não vale os 450 mil Vale menos Mas eu não sei o que daria pra fazer Eu não sei também se eu ia ficar muito satisfeito Por conta do motor, né? Porque vocês sabem Que o Corvette aqui tem 460 cavalos Te trancaram, hein? Te deixaram ali um pouquinho, velho? Tava muito sol lá na rua, né? E esse carro aqui é 265 cavalos, tá ligado? Mas eu sou apaixonado nesse carro Que é a Porsche Boxster Dá uma ligadinha aí, Tel Pra não ouvir o ronco dessa belezinha Aí Mano, é mais fraco que o Corvette Mas o ronco, né, mano? É bonito, velho Agora eu não comecei, ele é nervoso Que detalhe, mano Ó, 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 ó Caraca, hein? Aí que tá, né? Não sei, mano Ó, agora você ficou bonitão A ideia tem Ó a interna, velho Ó a interna aí Que lera Interna braba Mano, não sei, velho Ó Você é louco, cachoeira Ó o ronco, velho Mano Que barulho bonito Ó, é de se pensar, né? Mas o ronco do Corvette já é mais louco, mano O ronco do Corvette é mais forte É mais bruto, é É, então Mas aqui, mano, sério É, é Mano, eu tenho muita vontade de ter um carro desse Quem acompanhou eu indo atrás do meu carro novo Sabe que eu tava louco pra comprar a Porsche Boxer E acabou que eu não comprei, mano Eu fui e comprei o Corvette Só que esse aqui é um dos carros esportivos, assim Que eu acho mais louco, mano Ó lá Tá bonito, hein, moço? Fica patrão agora, hein? Tá patrão Vamos entrar aqui, ó Detalhezinho na porta Uma maçanitinha Mano, ó Tudo caramelinho, velho Caramelinho aqui Que interna bonita, hein, mano? É muito bonita, mano Muito bonita mesmo, ó Só o volantão Caminhozinho aqui Só alegria, ó Nossa, nossa alegria Ó Cê é louco, filho Que? Cê não sabia, não Mostra de novo, mostra de novo Mostra de novo Ó Fechou, fechou Apertou Ó que nervoso Rapaz É um copo pra casa, hein? Aí sim, mano Mano, confesso pra vocês Tô perdido aqui Tá ligado? Vou devolver a chave aqui pra ele Porque, mano Vai saber que De repente eu não compro esse carro aqui Mas Falei pra mim Ficou bom aqui assim? Esse banco aqui atrás Ficou galã, né? Ficou galã Ó Deixa aí pra mim nos comentários O que vocês acham Eu tô achando que o dono da loja Que vai conseguir acabar Me convencendo a trocar Tipo Tenho quase certeza Mas quero a ajuda de vocês aí também Comenta aqui embaixo E deixa aí embaixo também Sugestões aí Pra gente tá fazendo de vídeo Que eu tô lendo aí Todos os comentários de vocês E eu tô de olho Beleza? Bom Não esquece de se inscrever Aqui no canal também Porque quando a gente chegar Em 13 milhões de inscritos Cês tão vendo que vai ter novidade E por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau Tchau